Antes da partida rumo ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Campos Altos, os 90 ciclistas se concentraram em Lagoa da Prata. Em seguida, eles pedalaram por cerca de 115 quilômetros entre trechos asfaltados e estradas de terra. Durante o trajeto, muitas fotos, paradas para descanso, alimentação e momentos de superação para vencer a subida da serra entre Córrego Danta e a BR-262. Cada um no seu ritmo, seja empurrando a bike em alguns pontos ou pedalando. O importante era chegar. Boa! Bora, Cruciouro! Vai dar certo, vai dar certo, hein? Depois do desafio vencido, momento de agradecer e renovar os votos.